Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Inverno começa com calor intenso e alerta para incêndios em Mato Grosso do Sul. Servidores do Instituto Federal aceitam proposta do governo federal e acordo pode pôr fim à greve. Prefeitura promove neste sábado a ação de combate ao trabalho infantil. O aeroporto de Três Lagoas vai receber investimento de 6 milhões de reais. E o que você faria com 220 milhões de reais? A quina de São João pagará essa bolada. A igreja vai realizar a raiá no bairro Jardim dos IPs neste final de semana. E encontro de carros antigos também acontece neste final de semana no Balneário Municipal. São alguns dos assuntos do RCN Notícias desta sexta-feira. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Alfredo Neto, bom dia para você. Os seus destaques para hoje. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas. Deu ruim para dois suspeitos de furtarem em moto que acabaram recebendo a visita da polícia. E além dos furtos, vão responder também por tráfico de drogas. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje vamos falar do Atlas da Violência, que coloca Três Lagoas como a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Campanha de vacinação contra a poliomielite se encerra e central de imunizações já tem os resultados. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Combinado, Emerson. Seis horas e trinta e cinco minutos. Agora, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira aponta céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 33. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. A temperatura mais fresquinha. Hoje, bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha, a hora que eu saí de casa estava a 16 graus. É. É, estava bem friozinho mesmo. Friozinho, não. Está fresquinho. É, friozinho para nós. Mas olha como é a variação térmica. Já está a 18 graus nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 60%. Já está no nível aceitável. Isso quer dizer que ela vai cair mais ainda, né, Ana? Tá, e ao longo do dia, infelizmente, a umidade relativa do ar, ela diminui bastante, né? E aí a gente tem visto as unidades de saúde lotadas, muitas pessoas com problemas respiratórios, né? As crianças sofrem. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê algumas nuvens também. Isso é sinal de chuva, Ana? Ai, antes fosse, Antônio Luiz. Antes fosse. Não, Antônio Luiz. O inverno já começou, mas Mato Grosso do Sul segue sob um céu aberto e com sol que promete temperaturas elevadas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o estado será coberto por uma imensa massa de ar quente e seco nesta sexta-feira. Situação que deve persistir nos próximos dias, indo além do fim de semana. Apesar de algumas variações de nebulosidade, o sol dominará o céu e as temperaturas estarão bem acima da média. A amplitude térmica será significativa, podendo alcançar até 20 graus, com diferença entre as mínimas da madrugada e as máximas nos períodos mais quentes do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 16 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado, enquanto as máximas podem atingir valores de até 33%. Em áreas como o Pantanal e o Sudoeste, as temperaturas mínimas ficarão entre 19 e 24 graus, com máximas que podem superar os 36 graus. Já no Norte e no Bolsão, os termômetros registrarão a mínima de 13 e 19 graus e máxima entre 32 e 35 graus. Em Campo Grande, os moradores podem esperar mínima de 20 e máxima de 31. Ventos provenientes do Quadrante Norte estarão presentes até 60 km por hora, com possível rajadas mais intensas, ultrapassando os 60 km em áreas isoladas. É crucial que a população esteja atenta aos índices de umidade relativa do ar, que deverão permanecer entre 15 e 40%, especialmente aqui nas regiões do Bolsão, onde está Três Lagoas, a região Pantaneira e Centro-Norte do estado. Essa condição, ela representa um alto risco para incêndios florestais, exigindo cuidados redobrados para evitar qualquer atividade que possa provocar fogo. Durante esse cenário, é aconselhável que os moradores se preparem para um início de inverno fora do comum, mantendo-se hidratados, evitando exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e seguindo todas as recomendações de segurança em relação aos incêndios. Gente, o inverno brasileiro começou ontem e o inverno totalmente diferente. Antônio Luiz, seco. Inverno seco e de muito calor. Atípico, né? Atípico. Muito, muito. Muito atípico. A gente esperava pelo menos uma chuva, que daí cai a temperatura, né? É o período que o organismo até espera isso, né? Mas é o contrário, a gente vai ter sol sem chuva e muito seco, né? Muito quente e muito seco. A gente tem que se cuidar. E umidade relativa do ar, baixíssima. Baixíssima. Então, a gente vai ter que, ó, tomar cuidado com o nosso corpo em hidratação e tomar cuidado também com o meio ambiente. Aquela fogueirinha, principalmente agora nas festas juninas, né? Cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Verdade. É isso aí, gente. Seis horas e quarenta e um minutos agora. Seis e quarenta e um. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia. A gente já chega falando a respeito de furto, né, gente? Porque os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagoas. E o Alfredo Neto tem detalhes pra gente a respeito de uma mulher que estava andando de bicicleta pelas ruas da cidade, aí no bairro Vila Alegre. E ela teve o celular furtado, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Isso mesmo, Ana. Essa mulher de 23 anos estava andando com a bicicleta ali no bairro Vila Alegre, quando foi surpreendida por um outro ciclista que rapidamente passou a mão no celular que ela carregava no bolso traseiro. Fica tão alerta. Pra quem anda de bicicleta, gosta de carregar o celular no bolso de trás da calça, fique atento. Porque esse crime é o primeiro a ser registrado, mas em estados paulistas, no Paraná, a gente vê muitos registros desse caso, aonde as pessoas, principalmente as mulheres que gostam de carregar o aparelho celular no bolso traseiro da calça, acabam aí perdendo o aparelho celular por os larápios fazerem aí com a mão grande pegar o celular e sair correndo. Essa mulher de 23 anos acabou perdendo esse aparelho celular para esse homem de 23 anos, que após pegar o celular, saiu correndo também em outra bicicleta e tomou o rumo ignorado. Ela não conseguiu pegar muitas características, Ana. Procurou a DEPAC no outro dia, registrou o boletim de ocorrência ontem, por volta aí de 13 horas, quando esse boletim de ocorrência foi anexado no sistema SIGO e agora vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil, que vai procurar nas imediações câmeras de segurança para tentar identificar esse suspeito e assim fazer a localização do mesmo. E também fazer aí o rastreio desse aparelho celular, que conseguem descobrir aonde esse aparelho celular foi parar. E lembrando, para quem gosta de cometer o crime de receptação, levar vantagens, comprando mais barato aparelhos celulares, cuidado que aparelhos celulares, notebooks, computadores, são aparelhos fáceis de serem rastreados, não são mais igual aqueles antigos tijolão, que as pessoas não tinham ali muita tecnologia hoje, mesmo sendo aí resetado a memória do aparelho celular, A polícia civil consegue, por meio de tecnologia, chegar à localização desse aparelho celular e conseguir recuperar para a vítima. E quem adquire esses aparelhos sem se atentar para pedir a nota fiscal, fazer uma checagem no telefone 190 mesmo, pode ligar na polícia militar e passar o número do MEI que fica ali atrás do aparelho celular ou na bateria. A pessoa pode fazer essa checagem com a polícia militar para dizer a queixa de furto ou roubo. Agora é a segunda delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e tentar descobrir quem é o ladrão que fez esse roubo aí na mão grande e tentar recuperar esse aparelho celular antes que ele faça mais vítimas, Ana. Pois é, Alfredo Neto, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, violência doméstica, uma garota de apenas 17 anos, ela procurou a delegacia, Alfredo, após ser agredida pelo namorado de 19 anos? Isso mesmo, Ana, o caso foi registrado ontem na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, onde essa adolescente com 17 anos relatou que tem um namoro com um homem de 19 anos e após ele suspeitar que ela teria o traído, o mesmo teria partido para ignorância e golpeado a mulher com socos e chutes e agredida mesmo com chutes até mesmo na boca, aonde ela teria sofrido cortes. A vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde registrou o boletim de ocorrência e agora esse maior que mantém esse relacionamento com essa adolescente vai ser intimado para prestar esclarecimentos, dizer aí o que houve, dar a versão dele e assim responder à justiça pelos crimes de violência doméstica. Independente da traição ou não, o caso não garante, não existe mais aquele crime antiquado que havia na legislação brasileira do crime de limpeza à honra, de defesa à honra, aonde alguns homens se resguardavam por esse artigo para se defender em casos de situações como essa. Agora, a polícia civil que vai investigar o caso, a DAN, está à frente e vai intimar esse homem para que o mesmo preste esclarecimento e responda na justiça pelo ato de violência doméstica praticado ontem lá no bairro Vila Pilotona. Pois é, se namorando já está fazendo isso, né? Imagine quando casar. Então, acaba logo o namoro antes de casar para evitar problemas maiores, viu? 6h46, Alfredo, mas a gente fala agora de um tráfico de drogas também. A terceira delegacia prendeu um homem que estava com drogas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. A terceira DP estava investigando um caso de furtos de motocicletas e após descobrir a identidade de dois homens responsáveis por diversos furtos de motocicletas, foi pedido à justiça mandatos de busca, apreensão e prisão. A polícia civil recebeu da justiça autorização para o cumprimento de prisão de dois homens moradores do bairro Gunabara e a polícia civil foi até a residência desses homens, aonde um deles foi localizado, revistado. E durante a revista na casa desse homem de 18 anos, os policiais encontraram 50 gramas de crack e também maconha, aproximadamente 12 gramas de maconha. O que a polícia acredita é que fracionadas essas 50 gramas aí poderia render ao traficante aproximadamente 80 porções, a qual seria vingidas em bocas de fumo. O mesmo disse que a droga não seria dele e o entorpecente seria de uma outra pessoa que teria pedido para ele guardar. Só que ele não quis dar detalhes de quem seria esse homem que teria repassado o entorpecente para ele guardar ali na residência. O outro suspeito de praticar furtos de motocicletas e que teria também um mandado contra si foi localizado e preso pelos policiais civis. Ambos foram levados à terceira DP, Ana, aonde foram autuados pelos crimes de furto qualificado e o de 18 anos, que foi localizado com o entorpecente, além do furto, vai responder também por tráfico de drogas, Ana. Certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Mas ainda falando sobre segurança pública, gente, o Atlas da Violência aponta que Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul mais violenta. O estudo foi publicado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A reportagem é do Israel Espíndola. Lágrimas, olho fundo e desânimo. Assim está sendo a vida de Maria Geralda Rodrigues, de 50 anos, desde fevereiro deste ano, quando o filho dela, Gabriel Ferreira Rodrigues, de 26 anos, foi assassinado na porta de sua residência, no bairro São João, em Três Lagoas. Muito abatida e sob efeito de remédio controlado, a mãe mostrou para a nossa equipe de reportagem onde o filho estava sentado quando o motoqueiro chegou e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra Gabriel. Inclusive, um dos disparos acertou o portão. Muito abalada, ela não consegue esquecer a cena onde o filho, alvejado, pedia para o socorro. Ele tinha saído, chegado, voltado, sentado aqui na frente, e eu tinha entrado para conversar com o meu marido, que tinha acabado de chegar de viagem. Aí, quando eu estava no fundo, eu vi os disparos. Não eram oito horas ainda. Uns dez para as oito, por aí. Eu escutei os disparos, eu escutei o grito dele gritando, mãe, que eu vi que era ele, eu escutei a voz dele, e meu sobrinho gritava, tia, tia. Quando eu cheguei no portão, ele já estava caído aqui no portão. A mulher suspira fundo, pois a dor de perder o filho ainda é recente, e conta que, ao vê-lo caído e alvejado, entrou em desespero. A única coisa que eu fiz foi ajoelhar e pegar, coloquei na cabeça dele aqui, e ele segurava demais esse braço meu. Ele não soltava, ele não queria ninguém perder, era só eu. E nós conversar, ele conversava comigo. Ele conversava. Teve um momento que ele pediu para morrer, teve um momento que ele pediu para o meu marido, Carlinho, Carlinho, me mata, pega um pau na minha cabeça, me mata. Ele pedia para morrer aqui no portão, porque ele estava com muita dor. E socorro, não chegava, não chegava a polícia, não chegava ninguém. E, afinal, socorro não veio. Demorou muito para chegar. Muito, muito. Levou 40 minutos para uma unidade de socorro chegar até a casa do Gabriel, onde ele foi alvejado com cinco tiros. E, depois disso, foi trazido para cá, para o pronto-socorro do hospital, onde, no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Gabriel Ferreira Rodrigues era conhecido como Lebrão. Estava envolvido com o tráfico de drogas. A morte de Gabriel é mais um caso que entra para uma triste estatística que revela a violência em Três Lagoas. De acordo com dados da SEJUSP, Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, aponta que, em 2024, já foram registrados seis homicídios. Em 2023, foram 16 casos. Em 2022, 15 homicídios. E esses dados serviram de pesquisa para o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que divulgou o relatório onde mostra que Três Lagoas é a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Dourados e Campo Grande. O relatório atualizado mostra a violência no Brasil. O trabalho é feito em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Três Lagoas, a SEJUSP não autorizou nenhuma instituição de segurança pública comentar sobre o Atlas da Violência. Enquanto isso, famílias choram a perda de seus entes queridos. Difícil demais. É muito difícil. Muito. Não está sendo fácil, é difícil. Muito difícil. Não é fácil você perder. Perder um filho, perder uma mãe e perder um filho da forma que eu perdi meu filho aqui na minha frente. Difícil, né, gente? Complicado está aí, né? Três Lagoas, então, a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul. Proporcionalmente está, né, Campo Grande é a maior cidade, a capital, vem em primeiro lugar. Em segundo lugar está Dourados, que é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas é a terceira maior cidade do estado em número de habitantes e, consequentemente, também é a terceira cidade mais violenta aqui de Mato Grosso do Sul, né? Somente neste ano, seis casos de homicídios registrados e em todo o ano passado dezesseis mortes violentas, hein? Dezesseis casos de homicídio. São muitas pessoas sendo assassinadas aqui em Três Lagoas. Seis e cinquenta e três agora? Seis horas e cinquenta e três minutos. E na tarde de ontem, gente, os servidores e docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS aceitaram a proposta do governo federal, o que pode pôr fim à greve nos próximos dias. Agora, a decisão será levada para o Plenário Nacional, que será realizada nesta sexta-feira e sábado também. Foram trezentos e dezessete votos favoráveis, duzentos e três contrários e vinte e três abstenções. Conforme o comunicado emitido pela assessoria do Instituto, quando finalizada a greve, o calendário de reposição das aulas será debatido junto aos órgãos colegiados da instituição. O IFMS está em greve desde o dia 3 de abril deste ano, no período de 10 a 21 de junho, há atividades no campo totalmente suspensas, parcialmente suspensas e outras estão mantidas. Então, ontem aconteceu essa reunião no sindicato que representa a categoria lá em Campo Grande. A maioria dos profissionais que trabalham, atuam aí no Instituto Federal de todo o Estado, optou pelo fim da greve, só que isso ainda precisará passar por assembleias que vão acontecer hoje, de sexta e amanhã, sábado também. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, a gente fala sobre obras, investimentos agora, porque no último sábado, o governador Eduardo Hiddle, ele esteve aqui em Três Lagoas, onde assinou ordem de licitação para execução de obras de melhorias no aeroporto aqui de Três Lagoas. As obras que serão executadas pelo governo do Estado consistem na ampliação do pátio de manobras e infraestrutura para a construção de novos hangares, entre outros serviços, como destaca o diretor de infraestrutura do aeroporto Plínio Alarcon, Flávio Tomé. São dois tipos de obra. Primeiro, nós vamos ampliar nosso pátio para aviação geral. Hoje, nós temos quatro vagas disponíveis para aviação geral e nós vamos dobrar esse pátio para oito vagas. Porque há momentos aqui no aeroporto que não está comportando a quantidade de aviões que nós temos parados aqui. Então, nós estamos fazendo, vamos dobrar o tamanho do pátio. E também, nós vamos fazer, para a gente poder fazer a concessão de áreas para hangares, nós precisamos fazer uma obra, que nós temos que fazer uma taxiway, que é uma estrada para levar os aviões da pista até os hangares. Nós precisamos levar infraestrutura para esses hangares, nós temos que levar asfalto, nós temos que levar iluminação, nós temos que levar água, fazer a terraplanagem, alambrado, para poder fazer a concessão para quem tiver interesse e pegar um hangar aqui no nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto de Três Lagoas conta apenas com o voo comercial durante o dia. Entretanto, a pista é muito utilizada por aeronaves particulares, tanto de proprietários de Três Lagoas como da região, bem como para atender a demanda das indústrias. Nossos hangares que nós temos aqui no aeroporto, de quando era aquela pista antiga, que não havia aviação, não havia nada, eles estão atrapalhando a gente conseguir colocar voo por aparelho no aeroporto, a gente não consegue por causa que eles infringem uma das regras que é a distância da pista, então nós temos que realocar de lá. E também os hangares estão ali, estão lotados de aviões, cada um tem três, quatro aviões, estão lotados. E várias pessoas vêm aqui no aeroporto procurando se tem condições para conseguir um espaço aqui para fazer seu hangar, para conseguir, para comprar uma aeronave Três Lagoas, se você sabe, cresceu muito, desenvolveu muito economicamente e essas empresas que chegaram aqui, muitas delas têm interesse em deixar um avião aqui, tem um hangar aqui em Três Lagoas. Além dessas obras que já estão em processo para licitação, a Prefeitura solicitou ao Governo do Estado recursos para ampliação da pista de pouso e decolagem. O prefeito Ângelo Guerreiro entregou para o governador Eduardo Riedel uma solicitação para que a AGESU venha aqui e estude a possibilidade de a gente recapiar a pista, que é uma necessidade também que nós já estamos chegando na hora de recapiar essa pista. A nossa pista foi feita em 2011, já tem 13 anos, a ANAC já tem conversado com a gente, apontado que vai chegar o momento onde nós vamos ter que recapiar. Então nós estamos buscando esse recurso para recapiar e ampliar a pista em alguns metros, no sentido do rio Sucuriú para a gente conseguir que a gente coloque voo por aparelho no nosso aeroporto, aonde vai permitir que aviões maiores, aviões de carga pousem aqui no nosso aeroporto. Isso é uma obra, Ana, de um vulto na faixa de 10 a 12 milhões. Então é uma obra grande, pesada, que a Prefeitura não tem condições, então nós estamos buscando esse recurso via governo do Estado com o governador com a AGESU. Atualmente existem algumas restrições para que o aeroporto opere com voos por aparelhos. A gente opera por aparelho até mil pés, aí de mil pés para baixo é só apenas voo visual, tá? Para a gente conseguir colocar na pista a gente teria que tirar essas interferências. Como a gente não consegue mexer nas interferências que estão fora do perímetro do aeroporto, tirando os hangares que nós estamos trabalhando para tirar, a gente vai ampliar a pista. A gente tem alguns telhados e algumas edificações, nós temos antenas de celular que foram construídas na cidade que atrapalham esse voo por aparelho. E aí se ampliar a pista resolve o problema? Resolve o problema. Então nós estamos buscando essa parceria com o governo do Estado para isso. O governo do Estado está com um projeto para que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Com os investimentos previstos e isso se concretizando, o aeroporto de Três Lagoas poderá ter mais voos. Atualmente apenas a Azul opera com voos comerciais na cidade. No final do ano o prefeito teve uma reunião com o governador, com a IGESU também, para ver que o Estado tem interesse de assumir o nosso aeroporto. Eles já estiveram aqui algumas vezes, estão fazendo levantamento de custos, da capacidade de operação, tudo, para ver se tem viabilidade para eles pegarem. E o governo do Estado está buscando parceria para tentar atender o Estado todo com a aviação. É que a gente sozinha, a gente não consegue fazer isso. Então é com o governo do Estado. Eles estão trabalhando e o aeroporto de Dourado está voltando agora. Ficou quatro, cinco anos fechado o aeroporto lá. Vamos ver que se o aeroporto está voltando, o Estado consiga uma empresa para fazer esses voos dentro do Estado e mais voos aqui em Três Lagoas. Importante, né, gente? Esses investimentos aí é importante, essa questão da aviação. Três Lagoas hoje é uma das cidades mais importantes no interior de Mato Grosso do Sul e hoje muitas aeronaves desembarcam aqui em Três Lagoas, inclusive de pessoas que têm compromissos em outras cidades aqui no interior do Estado de São Paulo, por isso que esses investimentos são importantes e tomara que o governo do Estado consiga realmente esse projeto para ter voos regionais, né? A ideia é que Três Lagoas tenha voos para a capital e vice-versa para outras cidades, Dourado, o governo do Estado está com um projeto, um planejamento para se criar voos regionais aqui em Mato Grosso do Sul, seria bastante importante. Sete em ponta, Antônio Luiz, a gente fala de promoção agora. Isso mesmo, promoção legal, já pensou aí ganhar um milhão de reais ou ainda milhares de prêmios instantâneos de setecentos reais, pois essa é a promoção Comfort 2024 e tem mais ainda, viu? Tem o seu amaciante, Comfort pode sair de graça, você pode ganhar aí até trinta reais de cashback via PicPay. Quer saber como? Então, manda a palavra Comfort no nosso WhatsApp aqui, 3509-7500, você vai receber um link para participar dessa promoção. Legal essa, né? E mais um milhão ainda, que ruim, né? Já pensou? Bora participar, gente? Sete e um, vamos ao intervalinho e a gente volta para falar sobre o encontro de carros antigos que acontece amanhã e domingo também aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho. Oferecimento SimCar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi MetalCred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. O ATS 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filido Miller 2309, fone 3521-3785. Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos, da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro. Ligados pela informação. RCN Notícias. 7 horas e 8 minutos agora, 7 e 8. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está acompanhando pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela atual audiência. Neste sábado e domingo, gente, será realizada a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos aqui em Três Lagoas. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Clube de Carros Antigos, o Rui Orlando Nascimento Garcia e o Nilson Lima. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre este evento. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Bom, amanhã, sábado e domingo vai acontecer a 12ª edição do Encontro de Carros Antigos. Como que estão os preparativos? Olha, nós estamos a mil, né? Correndo atrás de papelada, licença ambiental, licença sanitária. Correndo tudo. No final... Precisa disso tudo para realizar o encontro? Precisa tudo. E nós não corremos do problema. Nós temos que ir correr atrás para poder mostrar à população que o clube é sério. Nós fazemos um evento para a população onde a qualidade do evento é excepcional. Bom, vai ser no Balneário. Qual o horário? Como que vai ser a programação? A programação, no sábado, das 14h às 18h. E no domingo, das 8h às 20h. E o que vai ter? Como que vai ser lá? Explica para a gente. Olha, vai ter quatro bandas. Quem poderia falar sobre as bandas? O Nilson, porque ele já está por dentro da programação. Nilson, como que vai ser então a programação ali, além da exposição dos carros? Então, a gente percebeu que as pessoas que vão lá, né? Eles gostam muito de eventos, com banda e tudo mais. Então, esse ano, a gente optou, a gente está colocando quatro bandas, né? Duas no sábado e duas no domingo. São bandas da cidade, né? Então, no sábado, a partir das 15h, o evento vai se iniciar às 14h, né? E a partir das 15h, a gente vai ter banda, né? Tocando, depois, mais no comecinho da noite também. Aí, no domingo de manhã, uma banda e, a partir da tarde, outra banda. São pessoas aqui da cidade, né? É banda do quê? Qual é o estilo de música? É, o que combina com o evento, na verdade, é o rock, né? Então, essa música é um estilo de rock, desse tipo assim, sabe? O pessoal que vai estar aqui, tocando, são os Filhos de Gaia, né? Olha! No sábado, aí os Ecléticos Sons, também no sábado. Aí, no domingo pela manhã, os Admilson's e, à tarde, o JP. Que legal! A Totó já está toda animada. Ele falou em rock, né? Totó, rock, carro antigo, hein? Carro antigo, tudo certo. É maravilha, né, gente? E, em relação à participação de pessoas de outra cidade, como que está? Quantas pessoas devem participar desse evento? Olha, no evento passado, segundo a organização do Balneário, a gente teve um público rotativo lá de aproximadamente 5 mil pessoas. E, pelo que a gente está percebendo, né? A gente acredita em receber mais, né? A gente tem já pessoas confirmadas da cidade de Dourados, né? Que é um pouquinho distante daqui das Três Lagoas. A gente tem pessoal de Andradina, Cacilândia, Paranaíba, Campo Grande, né? Então, tem várias pessoas dessa cidade que já confirmaram presença. Merigui, né? Coroados. Vocês já reservaram os quiosques, inclusive, de lá? Sim, sim. O Balneário não disponibilizou os quiosques, né? E a gente faz essa reserva antecipada. Então, assim, já fechou, né? Já reservou todos os quiosques, já. E as pessoas vêm, aproveitam e ficam ali no Balneário, né? Isso, exatamente. Bom, e o Ruelão, ano passado a gente estava comentando aqui, né? O ano passado fez um frio nessa época, no dia do evento, né? Esse ano está tudo contribuindo, né? Porque nós estamos embora, estejamos no inverno, está um calorão danado, né? É, eu encontrei o nosso organizador que faz a animação, que é o frigo, né? Que ele vem para animar. E eu encontrei com ele em Andradina. E ele disse, o Ruelão não tem jeito de mudar. Falei, rapaz, tem que ter fé, força de vontade. E eu vou te contar, hein? Está funcionando, porque o ano passado fez um frio fora de série. E esse ano vai ser um calor, assim, vai ter uma temperatura normal para o evento. Vai ser um ambiente bom, né? Aquele calorão e nem aquele frio, né? Com certeza. E por que do Balneário? Porque eu me recordo quando vocês iniciaram, né? Com esse encontro, era ali na Lagoa, né? Na Circular, depois vocês ocuparam um espaço campo ali na Lagoa também. E nos últimos anos no Balneário, por que dessa mudança de local? Olha, o primeiro encontro, nós fizemos na exposição. Foi um encontro pequeno e foi crescendo e foi indo. Aí, de repente, surgem as ideias na Lagoa. Na Lagoa teve um probleminha lá de meio ambiente, que os carros poluíam, pingavam óleo. Aí a gente procurou outro lugar. E achamos que o Balneário seria um lugar excelente para poder fazer. E para quem está expondo os carros que vêm de fora, são um negócio assim, fora de série. Eles adoraram. Então, nós estamos continuando até encontrar um outro lugar que preenche os requisitos daqueles que expõem os carros. Mas é bacana porque o Balneário tem um espaço bem amplo, né? As pessoas já vão lá para passear mesmo, né? Ainda mais que está calor agora, já aproveitam e vejam os carros, né? Com certeza. E para esse ano, quantos veículos estarão em exposição? Olha, o ano passado teve 232, se não me falha a memória. Esse ano, pela programação, pelos convites que nós fizemos, nós viajamos, vamos em outra cidade convidar. Eu quero que passe dos 300 para... Quer dizer, todo evento você tem que melhorar, você tem que crescer. Daí uma parte que nós temos que procurar melhorar cada vez mais. Quais são os tipos de veículos que estarão em exposição amanhã? Olha, todos os modelos. Todo veículo de 30 anos para trás, ele é primordial, ele é fora de série. Nós temos lá Ford 1929, tem 56, tem 48, tem vários carros, mas Fusca, Kombi, tem os Fusqueiros, que é aqui em Três Lagoas, tem os Combeiros, tem os Paixões de Kombi, e assim vai. Tendo uma certa idade, assim, já de convivência com o carro, ele é bem aceito. Que maravilha. E aqui em Três Lagoas, tem muitos colecionadores, pessoas que têm esses tipos de carros antigos, assim? Tem. Tem muita gente aí que tem carros escondidos. Parece que a paixão dele não é para ninguém ver, ele esconde. Fica guardadinho. Fica guardadinho. Isso tem mesmo. Tem um aí que tem uns 10 carros para pegar, levar dois dele, é uma dificuldade violenta. Entendeu? Então é por aí. É uma relíquia também, né? Com certeza. Você é apaixonado. E como que funciona? Para quem quiser fazer parte do clube de vocês? É, inclusive lá no balneário, no momento da inscrição, a gente vai deixar uma ficha, né? Que a gente chama de pré-inscrição. Então se a pessoa for até o balneário, ele pode ir lá e se inscrever. E depois a gente, na reunião da diretoria, né? A gente aprova ele e convida ele para participar do clube. Mas também eu posso até deixar o celular do clube, que é de contato, a pessoa pode estar até entrando em contato e a gente vai se falando. E tem também o nosso site, né? Que é o ccatl.com.br. E o celular pode ser no celular 6799653090. Ali, além da exposição, das bandas, vai ter praça de alimentação, algo nesse sentido? Sim, vai ter a praça de alimentação, né? Vai ter espetinho, pastel. Sim, tem uma praça toda, uma estrutura montada lá para isso, né? Que legal. Então vai ser, assim, um local bem bacana, viu, gente? Um evento bem bacana. O 12º Encontro de Carros Antigos, para quem gosta. É importante que os pais também levem seus filhos, né, meninas? Porque muitas crianças, jovens, às vezes não conhecem a história daquele veículo. Estão acostumados hoje com os carros mais modernos. E existe uma diferença muito grande dos carros atuais hoje com os carros mais antigos, né? A gente vê pelo material, inclusive, né? Exatamente. É, essa também é uma das, vamos dizer assim... Dos objetivos, né? Dos objetivos do clube, né? É mostrar esses carros antigos, né? Conservar e mostrar. Porque muitas pessoas, né, realmente não viram isso, né? Não conheceram isso. E indo lá no Balneário, nesse final de semana, certamente vai ter a oportunidade de ver isso aí. Que não é normal ver um carro desse antigo pela cidade, né? Qual que é o carro que mais chama a atenção durante a exposição? Olha, tem vários. O pé de bode é um e tem o... O que é o pé de bode? Porque o pé de bode é uma mania que o pessoal fala, é o Ford 1929, né? E eu tenho um Puma vermelho que todo mundo chega e ele fala assim, tio, é uma Ferrari? Não é uma Ferrari, é um Puma. Não, mas parece uma Ferrari. Então, quer dizer, ele chama a atenção e o pessoal quer tirar foto, entrar dentro, aquele negócio. Mas não tem problema. No meu caso, não tem problema. Tem gente que não aceita. Que não aceita. Só tira foto de longe, né? De longe, é. Mas tem que ter todo um cuidado também, né, gente? Dá muito trabalho pra manter? Muito custo pra manter um veículo desse, antigo? Não, não. Desde que você faça a reforma, ele completa, definitiva ali pra ele andar, que nem eu. Eu ando, fui em Cacilândia, fui em Croados, pra tudo quanto é lugar. Ele vai e volta como um outro carro normal. Só não tem aquele conforto de ar-condicionado, aquele negócio todo. Mas isso faz parte, tá? Pra nossa... E o consumo de combustível é maior ou não? Não, é o mesmo. É o mesmo. Talvez maior um pouquinho, porque os carros modernos hoje têm injeção e os nossos são carburados. Então é por aí. Que bacana, né, gente? É muito legal. Se você quer conhecer um pouco mais da história desses veículos, é só vocês comparecerem, então, no Balneário, neste sábado, neste domingo. Lá vão estar os proprietários. Vocês podem tirar as dúvidas, perguntar, tirar foto, né? Sobre-se. E aproveitar pra passar o momento de lazer. Vai ter praça de alimentação também? Paga algum valor ou é de graça? Não. Pra entrar, simplesmente, os expositores, nós pedimos, assim, uma colaboração espontânea, tá? De dois quilos de alimento, não perecível. Que será destinado à rede feminina de combate ao câncer. Já vamos colocar a rede lá, já vai pegando o alimento. Agora, aqueles que vão lá visitar a gente, quiser levar, doar, aceitamos de coração. Não se paga nada pra entrar. Que maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte, sucesso nesse evento, que é tão importante e bacana pra cidade, viu? Sim, gostaria também de agradecer ao prefeito municipal de Anjo Guerreiro, da Câmara Municipal do Cassiano, a todos eles, vereadores, e a todo o secretariado que estão nos ajudando a concluir esses eventos. Então, eu já agradeço desde já. Obrigada, obrigada, viu? Obrigado. A gente que agradece o espaço aí pra estar divulgando o nosso evento aí. E com o convite, então, amanhã, gente, sábado e domingo, décimo segundo, o encontro de carros antigos aqui em Três Lagoas. Sete horas e dezenove minutos agora, sete e dezenove. E, Antônio Luiz, o que você faria com 220 milhões de reais? Eu não estava aqui. Não? Não estaria aqui, Antônio Luiz? Não estava aqui, você não estaria me ouvindo nesse momento. Não? Não. Gente, essa bolada de 220 milhões de reais pode ser paga amanhã na Quina de São João. E o que você faria com esse valor? Para quem sonha em se tornar um milionário, a Quina de São João é um dos sorteios mais aguardados do ano. Com um prêmio desse calibre, a Quina de São João transforma a vida de um, ou possivelmente de diversos ganhadores de uma hora para outra. Não se trata apenas de um jogo, mas de um evento capaz de mudar destinos. E o engenheiro de produção, Josimar do Santo Silva, já tem em mente o que pretende fazer caso ganhe essa bolada. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de 5 anos e uma de 10 meses. Seria uma boa poupança para o futuro delas, com certeza. Dá para fazer muita coisa, né? Dá, dá para construir, dá para colocar em prática. E os sonhos que estão na cabeça, a gente não consegue colocar em prática. Você vai jogar a aposta simples ou vai apostar no bolão? Eu vou fazer as duas, uma de cada, né? Vamos tentar, vai que dá certo, né? Torcer, né? E o proprietário dessa lutérica, Enio Xavier, destaca que o valor pode aumentar. 220 milhões e deve passar desse valor, tá? É um jogo muito bom. E lembrando que aqui em Três Lagunas nós acabamos de ganhar agora há pouco, mês retrasado, a gente ganhou um prêmio de 11 milhões aqui na nossa cidade. Então o prêmio está rondando a cidade. E a Quina é um jogo muito bom para se jogar. Ela paga prêmio a partir de Duque. Mas como é que se joga na Quina? Você tem que marcar 5 números dos 80. E você pode jogar até 15 números. E a gente tem bolões também especiais, que começam com 6 dezenas até 15 dezenas. Este é o maior prêmio pago já na Quina de São João. E embora o dia de São João é comemorado no dia 24 de junho, na próxima segunda-feira, o sorteio vai acontecer neste sábado. É sim, esse é o maior valor já pago na Quina de São João de todos os tempos. É o maior prêmio já. A gente tem a ser sorteado este ano, é o maior prêmio já de todas as épocas dela. E outra coisa, só lembrar as pessoas, que as pessoas estão fazendo confusão. São João é dia 24. São João é dia 24. Só que o sorteio, a Caixa trouxe, por quê? Em termos de estrutura, de organizacional, trouxe para o dia 22, que é no sábado, é quando as pessoas vão jogar no sábado. Na segunda-feira é um dia mais complicado, então o sorteio é no sábado. Enio dá algumas dicas para quem está pretendendo se tornar um milionário. O jogo é uma coisa muito... você pode fazer um jogo com estudo, você pode melhorar as condições, tem alguns números que estão escondidos há muito tempo na Quina, que é bom você colocá-la nos seus jogos, é bom você ter ele ali. Tem os números que mais saem, mas tem os números de meio. A Quina tem 80 números, mas a probabilidade dela de você levar o prêmio é mais fácil, duas vezes mais fácil do que você ganhar a Mega. E tem outra vantagem na Quina, a Quina custa R$ 2,50 a cada aposta. Aposta com cinco números é R$ 2,50. E aposta com 15 números, R$ 7.507,50. Então você pode fazer a aposta desse leque, você pode fazer de cinco números até o total de 15 números. Claro que cada um tem um preço, mas a dica que a gente dá é o seguinte, é sempre fazer um estudinho de jogo, tem muita gente que joga data, tem muita gente que vem aqui e marca aleatoriamente, mas sempre é bom dar uma estudada. Eu indico sempre um site chamado Loterias Móbuli, esse é um dos melhores sites para você fazer estrutura de jogo, para fazer estudo de jogo, é o melhor site que tem. É um aplicativo. Tá aí, né, gente? A dica. Bora fazer, então, esses estudos, esses cálculos. Quem sabe, Antônio Luiz, R$ 220 milhões. Eu falei só os R$ 2 milhões, para mim já estava bom. Não, eu quero tudo. Você quer tudo? Você não quer esse negócio de... Não, é R$ 200. Já quer para ganhar, você quer ganhar tudo. Ah, só os R$ 2 milhões, um R$ 2 ali, para mim já está... Ah, você já seguiu. Já quer para ganhar, quer ficar... Para ganhar, ganhar tudo mesmo. Bora arriscar, né, quem sabe, né? Vou fazer uns jogos aí. A pessoa ser R$ 2,50? É, e para ganhar R$ 220 milhões, ô Antônio Luiz, ô meu Deus. Mas, enfim, vamos tentar, vamos arriscar a sorte, quem sabe, né? Mas, enquanto isso, Totó, você continua aí fazendo os merchan. Vamos lá. E bora lá para mais um. Isso mesmo, vamos falar sobre o protegimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos, tem também os especialistas e estão lá todos os dias, o dia todo. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, lá tem médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo aí à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são ainda mais de 20 convênios atendidos, além do particular, e tudo tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo qualidade para Três Ragoas e toda a região. Ana? 7h24 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Arraiá, final de semana movimentado, de muitos eventos, é daqui a pouquinho. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. Vendeu seu veículo antigo e vai comunicar a venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS você faz os dois. Num piscar de olhos. É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro, com os sinistros e múltiplos. E começar uma nova paixão com tudo certinho. Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Fiscou? E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam Terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Realização, Márcio Viegas. Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 98442-4443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo ICN. RCN Notícias. Sete horas e trinta e dois minutos agora. Sete e trinta e dois. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. A gente fala agora de Arraia, viu gente? É, nós estamos no mês de junho, né? Muitas festas juninas. E neste sábado vai acontecer o Arraia da Igreja Sagrada Família no bairro Jardim dos Ipês. Para a gente falar sobre este assunto, sobre este evento, nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o padre Silvio Roberto e o Antônio Gamarra, que são dos organizadores aí desta festa desse Arraia. Bom dia e sejam bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também a todos que estão aí nos vendo pelas redes sociais e também pela televisão. É um prazer imenso estar aqui hoje falando sobre este evento que a Comunidade Sagrada Família preparou com todo carinho para toda a nossa comunidade. Este evento vai acontecer amanhã, dia 22, a partir das 18 horas, lá na Avenida Paulo Bacro, número 558, no Jardim dos Ipês. Aquela avenida principal lá, né? Isso, exatamente. É a avenida que dá acesso ao IP4, ao IP5, né? E nós estaremos lá a partir das 18 horas recepcionando todos vocês para este evento maravilhoso, né? Afinal de contas, este Arraia já tem 90 dias de preparação, vai ter muitas comidas típicas, né? Todas as comidas típicas, dignas de uma boa festa junina, vai ter lá todas as bebidas, quentão, vinho quente, muitas bebidas, cerveja, refrigerante, suco para toda a comunidade. E vocês são os nossos convidados especiais e vamos ter muitas atrações também, né? Nós estamos contando com a colaboração do projeto lá da ABB, que irá fazer quatro apresentações para nós e também a catequese das crianças que irá apresentar a quadrilha, além disso, nós vamos ter o grande show de prêmios, né? Vai ter televisão 32 polegadas nas rodadas de prêmio, vai ter também bicicleta, aro 29, pix em dinheiro no valor de 500 reais e muitas outras rodadas extras, né? Então, vai lá se divertir conosco, assistir as apresentações, participar do show de prêmios e, claro, contribuir com o projeto principal que nós estamos fazendo para esse evento, que é justamente levantar recurso para a construção da nossa igreja, pois lá no nosso espaço ainda nós não temos o templo, né? Nós temos apenas o espaço e aí é onde acontece as missas todos os sábados às 19 horas. E, inclusive, aproveitando já a deixa, a missa que acontece todos os sábados, devido ao arraiar, nós iremos antecipar para hoje, sexta-feira às 19 horas, tá? Então, toda a nossa comunidade, fique atento que a missa não será amanhã, sábado, e sim hoje, às 19 horas, lá no mesmo espaço da nossa comunidade Sagrada Família. E ali, então, o trecho da avenida vai ser interditado, né? Sim, com certeza. Nós conseguimos, junto ao Departamento de Trânsito, a liberação, eles nos autorizaram e aquela avenida ali, uma das faixas, lá são duas ruas, então, a que passe em frente à comunidade, à igreja, será interditada a partir das 17 horas. E aí, a partir desse horário, está interditado e para o evento, né? Além da rua ali interditada, o espaço é muito grande. Nós temos um espaço lá de quase 1.500 metros quadrados, onde nós vamos colocar mais de 250 mesas. Então, quem for, vai sentar, vai ficar aconchegante, vai ficar bem confortável e participando junto lá conosco. Que maravilha, né? Um evento bacana nesse mês de junho, festa junina. Muitas pessoas gostam, comida típica, viu, gente? Exatamente danças. Você pode ir a caráter, inclusive, mas tem um fundamento principal, né? Que é com a arrecadação da venda ali dos produtos, vocês vão construir o prédio da igreja, que é essa finalidade do evento, né? Exatamente. Nós fizemos o ano passado, foi um grande sucesso, e esse ano nós estamos repetindo com a mesma finalidade, né? Então, fica aí o convite para você ir participar de um evento familiar, um evento que foi pensado com todo carinho, com toda segurança. Nós vamos ter espaço Kids para as crianças ficarem à vontade enquanto os pais se divertem, participam das rodadas de prêmios e se socializem com toda a nossa comunidade. e as crianças vão ter o seu espaço Kids lá, brincando, com monitor, cuidando. Então, pais, mães, pode ficar tranquilos que seus filhos estarão lá brincando, sendo monitorado enquanto vocês aproveitam a festa da melhor forma possível, tá? E todo recurso arrecadado será 100% para a nossa construção, para o início da nossa construção da nossa igreja. Que maravilha, viu, gente? Mas também está aqui o Padre Silvio Roberto, que vai falar de um outro evento que vocês já estão programando, que é a Serenata, Padre. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Grupo RCN de Comunicação. Veja, eu sempre venho aqui e a gente sempre traz novidades, né? E desta vez eu venho falar sobre a Serenata de São Francisco de Assis. Você que já participou da primeira e da segunda edição, agora vem a terceira edição da Serenata de São Francisco de Assis. Bem, quem prepara para nós todo o evento, né? A questão de comidas, enfim, tem um grupo bastante grande, bastante conceituado também aqui na cidade, que é os Brutos, tá? Desde a primeira edição eles têm colaborado conosco, fazendo esse evento assim, realmente não deixando nada a desejar. A terceira Serenata de São Francisco de Assis, ela vai acontecer lá na Arena Mix no dia 7 do 7. Então você que já participou sabe do local que é realmente maravilhoso. Todas as pessoas ali envolvidas nesse trabalho, já estamos trabalhando, a gente até brinca, porque um evento não começa, né? De uma majestade dessa, né? De uma grandiosidade dessa não começa do noite para o dia. Já tem um ano que nós estamos preparando. Aí você fala, tudo isso, padre? É, nós contamos com aproximadamente aí envolvidos cerca de 120, 150 pessoas que vão trabalhar, como a gente sempre brinca, por trás dos bastidores para fazer o evento acontecer. O evento, ele será destinado aí, ou melhor, né? Convidados cerca de 1.200 pessoas. Então precisa ter realmente toda uma gestão há bastante tempo preparando, tá? Venda de convites, cada um daqueles que estão envolvidos de frente, direto ou indiretamente, seja da recepção, seja da acolhida, seja da cozinha, estacionamento, enfim. Então nos mínimos detalhes preparados. E os convites já estão sendo vendidos? Já estão sendo vendidos há um bom tempo, tá? Então você que já adquiriu, obrigado. Você que ainda não corra, tá? Vou deixar aqui o número do telefone lá da paróquia, você pode entrar em contato lá com a Lucinéia, tá? E ela vai, então, destinar. Mais próximo de você, certamente, terá alguém à venda. 3522-1818 é o número da Secretaria Paroquial. Inclusive, ele também é WhatsApp. Embora seja um número fixo, vamos dizer assim, mas ele também é WhatsApp. Então, 3522-1818, você entra em contato, possa adquirir o seu convite. Aí você faz a perguntinha mágica. E qual é o valor, padre? A venda dos convites adultos, 120 reais. Criança de 8 a 11 anos, 60 reais. Então, de 1 até 7 anos, não paga. Aí também terá o Espaço Kids. E como o Gamarra falou, esse evento também, ele tem um teor de uma missão muito bonita. Que é levantar recursos para a construção da Igreja da Sagrada Família, lá no Jardim dos Ipês. Então, vê, a gente trabalha em uníssono, justamente em prol de uma missão. Uma missão tão nova. Que a construção da igreja, né? Do templo, né? Dois eventos, então, voltados pra isso. Se você quiser colaborar, você já aproveita que nós falamos do Arraiá, o mesmo em relação a essa serenata, esse evento bacana que acontece no Arena Mix, no próximo mês, em julho. Você vai estar passando momentos agradáveis, né? Comendo aí pratos deliciosos, comidas típicas. E, ao mesmo tempo, você ajuda, né? A Igreja Católica na construção desse templo importante ali no Jardim dos Ipês. Eu quero agradecer ao padre e também ao Antônio pela presença de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E lembrando que o nosso Arraiá é entrada franca, tá? Não precisa se preocupar. O espaço é aberto pra você e sua família ir lá se divertir junto conosco, se socializar e, claro, participar desse evento tão maravilhoso. Gente, amanhã, então, tá? Tem Arraiá lá no bairro Jardim dos Ipês. Obrigada, gente. 7h41 agora, 7h41min. A gente fala agora sobre saúde. Vamos falando agora sobre a vacinação contra a polio, viu, gente? Porque muitas crianças estavam aí sem vacinar, mas a campanha de vacinação contra a poliomilite se encerrou na semana passada. Essa foi a última campanha da vacina da gotinha que vai ser substituída. Apesar de não atingir a meta de cobertura de 90%, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas acredita que a campanha foi satisfatória. O repórter Emerson Willian tem as informações. A campanha de vacinação contra a poliomilite se encerrou na semana passada e a gente vai saber os resultados dela a partir de agora, conversando aqui com a Fernanda Nery, que é enfermeira da Central de Imunizações, que vai falar pra gente. Fernanda, o resultado da campanha de vacinação contra a poliomilite foi positivo ou foi negativo, segundo a avaliação da Central? A campanha da poliomilite teve um período de 27 de maio até o dia 14 de junho. Eu sempre digo que é uma oportunidade da unidade de saúde estar conversando e verificando a situação vacinal daquela faixa etária. Então, eu sempre digo que é sim positivo. Mesmo os números não forem tão grandes, não batendo a meta, que era de 90%, mas nós conseguimos atualizar outras vacinas do calendário no público-alvo, de 1 a menor de 5, e também a oportunidade simultânea com o pai, com o responsável, pra falar sobre a importância da vacinação. Em Três Lagoas, nós chegamos perto de 40% do público-alvo das crianças de 1 a 5 anos, sendo um número maior que o nosso estado. O que vocês notaram aí de positivo? O positivo sempre é a adesão que a população tem. Como, por exemplo, nós fomos vacinar com uma das ações as unidades escolares, em crianças de 1 a menor de 5 anos. 50%, aproximadamente, 50% das doses aplicadas do nosso quantitativo foi nas unidades escolares. Então, isso é muito importante, porque é uma vacinação coletiva de uma maneira única. Então, sim, as ações são bem, fortalecem a nossa imunização. Mas, apesar de não ter cumprido a meta, a vacina ainda continua disponível nas unidades de saúde, né? Isso mesmo. A poliomielite, ela inicia com 2, 4, 6 meses e depois com 1 ano e 3 meses, né? E que seria a gotinha e 4 anos. Ela continua, sim, para o público que está dentro da faixa etária. E aí, depois, né? Nesse segundo semestre, segundo o Ministério da Saúde, vai ser incluído neste calendário, vai substituir, na verdade, a vacina da gotinha, a vacina injetável, né? É, isso mesmo. A VIP, que a gente fala, né? Que é a polio injetável, ela vem para substituir a gotinha com 1 ano e 3 meses e 4 anos. E acreditamos que seja agora, no segundo semestre de 2024, com essa informação. Como não foi cumprida a meta ainda, quais são os esforços agora que a Central de Imunizações pretende fazer para que seja atingida a meta até o final do ano? Nós entramos na estratégia agora de movimento de estratégia de vacinação, que agora é a verificação dessa população da faixa etária para ver como que foi a questão da atualização vacinal e ainda assim buscar essas crianças que não foram vacinadas com a rotina. Agora, a nossa campanha é em relação à rotina. Certo, Fernanda. Muito obrigado pelas informações. A respeito da vacina da poliomielite, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br, assim como outros assuntos relacionados à saúde pública aqui do município de Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Oferecimento Simcar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. E panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais. Você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vem aí o principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site. Recebe digital.com.br. E faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio, Cade e Medi. Foco Serviços e Unicred Eleva. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro ligados pela informação. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e cinquenta e dois minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. Tem que falar para você de uma novidade que é o SIM Card, que é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. Com o SIM Card, os usuários têm muitos benefícios. Ele é sem taxas, não tem mensalidade, não tem anuidade. Tem quarenta e cinco dias para pagar e as compras são parceladas sem juros. E ele é aceito também em vários segmentos do comércio e uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SIM Card é tudo por você. Fale com o SIM Card. É muito fácil. O WhatsApp é o 998-68-6278. Ana? Sete e cinquenta e três agora. Sete horas e cinquenta e três minutos. E atenção os profissionais da área médica que buscam por oportunidades na Costa Leste do Estado. O Emosul está com vagas para atender a demanda das unidades de Três Lagoas e Paranaíba. A reportagem é do Emerson William. Esta semana, o governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais médicos com registros que irão atuar no Emosul. São oito vagas disponíveis para o Estado, sendo três para a capital Campo Grande, duas para Dourados e uma para as unidades de Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas. A coordenadora da unidade Três Lagoense, Karine Barros, explica quais funções o profissional deve desempenhar no dia a dia. Essas vagas de médicos são para atender uma necessidade de ter médico durante todo o atendimento aqui do Emosul. E eles são para realizar triagem clínica, aquela parte da entrevista médica que antecede a doação. Triagem é de fundamental importância, como todos os demais processos, porque são o processo de triagem que seleciona se o doador está ou não apto para realizar a sua doação. Até mesmo esse profissional também irá atuar no atendimento de primeiros socorros, caso haja necessidade. O processo seletivo vai usar como critério a avaliação de currículo do candidato, que será classificado ou eliminado de acordo com a pontuação. Irão contar como pontos os diplomas de mestrado, doutorado ou pós-graduação, além de experiência prévia na área e participação em cursos com certificação. O salário para este profissional é de R$ 3.118, mas com os adicionais de benefícios ele chega a R$ 5.624, com uma carga horária de 20 horas por semana. O cargo é de provimento temporário, como explica a coordenadora. O processo seletivo, por tempo determinado, não serão funcionários de carreira. O processo seletivo tem a validade de um ano e pode ser renovado caso haja uma avaliação de necessidade. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela Central de Concursos da Secretaria de Administração, pelo site concursos.ms.gov.br. Os interessados têm até o dia 24 de junho para finalizarem as inscrições e encaminharem as certificações necessárias. Os resultados serão publicados no dia 12 de julho. A previsão é de que a convocação para a contratação ocorra no dia 29 do mesmo mês. 7h56, 7h56min, e a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância e Saúde, e também da promoção da Saúde, da Secretaria de Saúde, vai realizar em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, uma ação Não Pule a Infância neste sábado, dia 22 de junho, na Lagoa Maior. O evento acontecerá das 14h30 às 17h. Entre as atividades haverá brinquedos, brincadeiras, teatro de fantoche e a entrega de brinquedos para o público infantil e adulto. O que é o trabalho infantil, gente? Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador, trabalho infantil refere-se às atividades econômicas ou de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes menores de 16 anos de idade. Com exceção da condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. O trabalho precoce pode causar problemas físicos, morais e sociais, com consequências permanentes para a vida das crianças e adolescentes. Então é fundamental denunciar casos de trabalho infantil. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, pelo Conselho Tutelar também, Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público do Trabalho. Então amanhã vai acontecer esta ação aqui em Três Lagoas para combater o trabalho infantil. Aqui em Três Lagoas a gente quase não tem muitos desses casos registrados em relação ao trabalho infantil. Sete horas e cinquenta e sete minutos agora, sete e cinquenta e sete. Eu quero agradecer toda a nossa audiência, nossos ouvintes, internautas, telespectadores interagindo com a gente hoje. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Muito obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. A Cleo Mariano também na sintonia. A Rosana Magalhães. A Jaqueline Lopes Paz. Obrigada, Jaque. O Cícero Flamenguista. Cestou, né, Cícero? A Rosana Batista também na audiência, desejando a todos uma sexta-feira abençoada. A Sayuri Baez também na audiência. A Yara Brandão também. A professora Gedalva Tenoro. Obrigada, professora, pelo carinho. O Marcel Capiramedi. Ele diz, olha, bom dia. Muita sequidão na área rural de Aparecida do Tabuado. Está em geral, né, Marcel? Também está aqui comigo a Selma Carneiro, né, Selma? Ela diz, bom dia, Ana. Esses dados da violência entristecem a nossa cidade, né? Mortes, assaltos, roubos e muita insegurança. No início do jornal, nós mostramos aí uma reportagem que revela que Três Lagoas é a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul, segundo dados do IPEA. A Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Muito obrigada pela sintonia. A Margarete vai participar das festas, né, do Arraiá, da Serenata também, né, Margarete? O Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia. O Otair Pedro da Silva. Ele diz, bom dia, Ana. Estou ouvindo o programa aqui no assentamento paulista, paulistinha, né, na MS 320. Obrigada, viu, pela tua audiência. Um abraço para todos aí na zona rural de Três Lagoas. O Domingos Andrade também, a Ana Leles, a Lucivânia Rodrigues, a Rosa Oliveira, o Gabriel Silva, o Tabone, né, o Marcelo Tabone. Obrigada pela audiência. O Mário Medeiros também na sintonia, mandou recadinho para a gente. A Fernanda Moraes também, muito obrigada. A Inês Moraes, a Thelma Brun na audiência, a Marlene Pizil. Muito obrigada, gente, a todos vocês. A Maria Vitória, muitas pessoas na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada pela tua participação e a gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas.